E aí gente, Aranen Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar, na verdade não sobre termodinâmica, mas mais sobre entropia e probabilidade. Eu ia falar sobre termodinâmica, mas eu mudei de ideia. Provavelmente no próximo vídeo, com uma library específica chamada PyronMath, mas enfim. O que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre distribuições de probabilidade usadas de uma forma simples e como usar elas usando tanto NumPy quanto Matplotlib e tal. A primeira vai ser a de Gauss, em que basicamente é isso, só essa parte aqui bem simples, que vai ser 1 sobre esse sigma, que é a deviação no sistema, vezes 2 sobre Py. Isso com e elevado a menos 1 sobre 2, x que provavelmente são seus dados, m, 1000 quer dizer, essa letrinha aqui, é a média da sua distribuição e aqui a deviação dela e tudo isso ao quadrado. é uma equação, uma fórmula. E isso vai ser igual a essa matriz aqui, e ela é randômica nesse caso, random. E você pode ir executando ela várias vezes e você vai ver que sempre o valor vai ser diferente, randômico, entre aspas. E como que a gente plota essa distribuição, né? Então, a gente vai usar o NumPy o Matplotlib, então a gente vai ter esse mesmo sinal que é o 1000 e sigma, em que 1000 vai ser 0.1 e sigma vai ser 0.1, não, 1000 vai ser 0 e sigma 0.1. E isso aqui vai plotar a nossa função. E a gente vai fazer 1000 é menos o que seria 0 vezes a média e aqui a deviação. É basicamente, essa daqui é basicamente o que é o sigma na prática e o 1000, média e deviação no sistema. Então, é basicamente a mesma coisa. E depois a gente vai plotar. E o plot fica assim, né? Dá pra ver que fica bem bonito e é randômico, né? Então, você pode ir executando aqui várias vezes. E sempre vai ser um resultado diferente. Então, você pega uma distribuição e faz ela ser randômica, usando uma fórmula específica, né? Que é a de Gauss, que é bem conhecida. E usada pra outras coisas também. E isso aqui pode ser usado pra vários tipos de análises e estatísticas. Outra forma de distribuição é binomial, se não me engano é de Bernoulli. E basicamente você vai, no final, vai ter uma distribuição que vai ser o produto vai usar meio que análise combinatória nessa parte aqui. Esse nk vai ser uma análise combinatória. Eu omiti uma parte aqui. Com p elevado a k e elevado a n-k, que vai ser basicamente uma coisa bem grande. Na prática, se n igual a 10 ip 0.5 você vai ter essa tabela. E sempre que você coloca ela, vai ser um randômico. Então, uma distribuição sempre randômica. E é bem legal de ver isso daqui, né? Sempre randômico. E pra resolver isso, né? Pra pegar a soma de todos esses parâmetros e ver a probabilidade de sucesso do seu sistema. Em que a probabilidade vai ser 0.1. você vai pegar a soma desse sistema que vai ser, nesse caso, 0.38%, né? Sua soma de sucesso. Isso daqui pode ser aplicado pra jogos, pra coisas relacionadas a distribuições relacionadas a dados. Talvez mais focadas também pra questões da biologia manucular, enfim. A gente pode ver aplicações depois, né? Mas, por enquanto, a de Gauss e a de Bernoulli, se não me engano. Esse daqui é bem importante pra inteligência artificial, que é a divergência KL, ou entropia relativa. Gente, é muito usado em inteligência artificial. Esse algoritmo é... O algoritmo não, essa equação é usada em muitos artigos de reinforcement learning. Se você gosta de inteligência artificial pros games, essa... Esse aqui é muito usado em muitos papers, tipo, um número absurdo sempre usa, que é a divergência em duas distribuições. Duas distribuições diferentes que é a ver a divergência nessas distribuições. Nesse caso, está a distribuição P e Q. E, nesse caso, vai ser igual a 0.5. 0.51. Com essas... Esses dados, né? Pode ser aqui, por exemplo, 10... 10 sobre 5. 10 sobre 5. Opa. 10 sobre 5. Resultado mesmo, né? Porque eu deixei a mesma proporção, mas se eu colocar 12 aqui, por exemplo, vai dar diferente. Enfim, se tem duas distribuições, você quer calcular a divergência entre elas. isso daqui é muito usado mesmo. E a gente vai ver explicações mais pra frente. Outra forma de entropia é a de moeda com bias. A moeda duvidosa, né? Em vez de uma moeda justa, qual a probabilidade de você ganhar um número de vezes com uma moeda que é duvidosa, né? Que tenha um... de repente um truque pra te enganar, né? Então, nesse caso, eu tô pegando a equação de um paper, que é esse daqui, né? Pelo Michael Misenmacher, que é basicamente o final vai ser essa equação, né? Pra distribuição de PQ. Então, dividir aqui em duas partes, né? E depois tem a... dividir por as duas somadas aqui. E na prática vai ser isso. Se a gente pôr os mesmos dados da de cima, um sobre dois e aqui também um sobre dois, o resultado vai ser um de uma moeda duvidosa, né? vai ser uma hora que o seu resultado de vitória, né? De probabilidade de você ganhar é um no caso de um sobre dois. Mas, nesse caso, se for dessa forma, fica diferente. Então, depende nesse caso do seu problema, né? no caso de uma moeda que só tem um cara coroa, esse é um sobre dois, mas pode ser aplicado pra outros tipos de jogos, né? E não só moedas. Deixa eu fazer assim. A convergência com o tempo vai ser um pra a probabilidade de você relacionar desse sistema, né? Porque a entropia, no final, você media a disorder no seu sistema. E a entropia, a gente vai lidar como um, né? Mas dá pra ver que a probabilidade ela tem esse gráfico aqui, né? Então, a entropia de HP versus P. A entropia de P versus aqui, né? Na prática. E vou ver se essa curva aqui tem o seu ponto máximo, né? Seu global máximo em um, né? Então, nesse contexto de moedas, né? cara ou coroa. Por fim, a entropia de Shannon. E a gente vai provavelmente ver isso daqui no próximo vídeo. Então, até mais.